Chefe de cartório da 7ª Zona Eleitoral, Ivo Pinheiro Bento. Ivo, começarmos com orientações para os eleitores. Pode ir sem máscara? Que recomendação? Pode ir chegar lá sem um documento de identificação com fotos? Que recomendações existem a respeito disso para o dia 15? O eleitor só vai poder entrar na sessão eleitoral dele para votar se ele estiver portando máscara. Então é imprescindível que o eleitor esteja apontando máscara para efetuar o seu voto no domingo, certo? Além da máscara, ele também deve portar um documento oficial com foto, certo? Pode ser o RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte, até o aplicativo é título. Se ele baixar no celular dele e constar a foto, é válido para a apresentação no dia da eleição. Caso o mesário tenha dúvidas sobre a identificação da pessoa, pode pedir para baixar a máscara? Sim, o mesário está autorizado a pedir para baixar a máscara. Caso ele entenda necessário visualizar melhor o documento oficial, o eleitor presente pode tocar, pode pegar o documento, pode manusear para que facilite a visualização dele. Então, nessas circunstâncias, o eleitor pode baixar a máscara rapidamente para que o mesário visualize. Em seguida, ele volta a máscara à posição normal e continua o fluxo de votação. Vai ter horário dedicado especial a quem é do grupo de risco? Nos maiores 60 anos, segundo orientações do TSE, podem comparecer das 7 às 10 da manhã, nesse horário específico, para votar, certo? Eles vão ter prioridade. Eles, na verdade, têm prioridade todo dia, só que nesse horário de 7 às 10, é um horário preferencial que o TSE está recomendando, orientando, que os eleitores maiores de 60 anos vão nesse horário. E o sempre bom reforçar essa questão de mudanças de local. Só houve em quatro lugares, não é isso? Sim, em quatro lugares, em relação ao município de Codoro. O Humberto de Campos, certo? Passou para a última. O Ananias Moura, que em razão do seu uso como hospital de campanha, foi transferido para o Ananias Moura, anexo, que é na mesma rua, do lado do... César Brandão. Isso, do César Brandão, que era o antigo INEP. A Cresce Escola, amor de Deus, no quilombo 17, foi alterada para o Centro de Ensino Raimundo Pinheiro Pires. No mesmo povoado. No mesmo povoado, que é no quilombo 17 mesmo. E, por fim, tivemos uma mudança de última hora, em razão da falta de estrutura adequada do Mata Roma, que ele foi transferido para o EMA, que fica bem do lado. Aqui nós teremos quantas sessões, quantas urnas disponíveis? Como é que está isso? Urnas eletrônicas são 203. São 203 sessões que estão aptas a receber o voto do eleitor. E temos 19 urnas de contingência que são utilizadas, caso essas urnas eletrônicas de sessões, alguma dessas urnas eletrônicas de sessões de algum problema.